Confiança é com o Silineu mesmo. Ele garante que é pé quente e dessa vez o prêmio milionário não escapa. O advogado conta que já acertou os números de uma antiga aposta, mas não levou a bolada porque se esqueceu de registrar o jogo. 2017 para 18, veio os números 50, 51, 53, 54, 55, 56. Aí eu falei assim, eu vou ver quanto que eu deixei de ganhar. Achei as cartelas e fui conferir. Cheguei aqui na loteria, dei para a menina, a menina falou, você ganhou. 9 milhões e 700 reais, 700 mil, 9 milhões e 700 mil reais que eu deixei de ganhar. Agora chegou a minha vez. A Mega Sena da Virada vai pagar 280 milhões de reais. A partir desta sexta-feira, todos os outros jogos estão suspensos até 31 de dezembro. E todas as apostas vão para a Mega da Virada, que não acumula. Se não houver um acertador das seis dezenas, o prêmio vai para quem fizer cinco dezenas e assim por diante. O assessor de investimentos dá uma ideia do que é possível comprar com tanto dinheiro. Ela pode comprar 7 mil carros populares, ela pode comprar 140 apartamentos de 2 milhões de reais, pode investir em uma frota de 37 helicópteros ou ela também pode investir, pode poupar. Se por acaso ela investir, vamos falar da poupança que não é nem um investimento em termos de rentabilidade, melhor hoje em dia. Mas se ela investir esse recurso na poupança, ela vai ter uma média de um milhão de reais mês. E quem quiser fugir das filas nas casas lotéricas, este ano vai contar com uma novidade. Pela primeira vez as apostas também podem ser feitas pela internet. No site loteriasonline.caixa.gov.br. É preciso ter mais de 18 anos de idade, um CPF válido e cartão de crédito. A aposta simples custa 3 reais e 50 centavos. Os jogos podem ser feitos até as 4 horas da tarde do dia 31 de dezembro. Até lá, nada melhor do que torcer pelo prêmio e sonhar. Um apartamento que é meu sonho, né, e organizar a família no geral. Ajudar as pessoas próximas, ajudar muitas pessoas carentes e de repente usufruir bastante do prêmio, curtir a vida.